Oi, Campos mais uma vez no ar. Carmen Portinho, quase um século de participação na construção de um Brasil para os brasileiros. Campos, a Universidade na TV, está entrando no ar. Carmen Portinho, engenheira civil, líder feminista, diretora de museu, jornalista e animadora cultural. Uma mulher admirável, à frente do seu tempo. Ela reuniu tudo que a gente poderia imaginar, não só de calor humano, sensibilidade, inteligência. Inclusive, esteve à frente de todas as causas em defesa, inclusive dos direitos da mulher. É a figura do século na cultura do Rio de Janeiro e do Brasil. A UERJ fica muito orgulhosa de ter a professora Carmen Portinho nos seus quadros. Terceira mulher a se formar em engenharia civil no país, primeira a receber o diploma de urbanista, Carmen é de um tempo em que as mulheres marcaram posição na história do Brasil. Do tempo de Anitta Malfatti, de Berta Lutz, de Anésia Pinheiro Machado, de Pagu. Mulheres que, como ela, foram pioneiras na luta pela emancipação. Preconceito contra o trabalho da mulher, trabalho sério, era um fortíssimo. Se falasse em lavar roupa, em cozinhar batata, era muito fácil. Mas, se falasse ao governo, à Câmara de Deputados, aos legisladores do governo, em fazer um trabalho de verdade, era muito difícil, eles consideraram isso uma prerrogativa do homem, trabalhar na Câmara, ganhar bem, e no fim do mês para a sua casa, e usufruir de todo o trabalho da mulher durante a semana. Ela é um exemplo, uma liderança dentro da família, uma pessoa que ultrapassou o tempo, é uma história, uma liderança, um caráter acima de tudo, e uma capacidade de trabalho profissional espetacular. É a coisa da firmeza, da generosidade, da exertidão, daquela coisa que ela teve intimidade com o concreto, né? É uma coisa assim, ela dá voos muito altos, sempre deu na vida. Casada com um grande arquiteto, Afonso Reide, ela foi ao lado do marido, responsável pelos projetos do Aterro do Flamengo, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e do Conjunto de Residências Populares do Pedregulho, também no Rio. Carmen Bortinho é fundamental na história da arquitetura moderna do Brasil, sem ser arquiteta. É um fato extraordinário, porque ela sendo engenheira, mas sendo, sobretudo, uma mulher pioneira, uma mulher guerreira, aquela pessoa que estava à frente do seu tempo e que tinha uma percepção do que era melhor e bom para esse país, ela percebeu, na década de 30, a importância da arquitetura moderna no Brasil. Eu conheci Carmen nos idos de 60, no Museu de Arte Moderna. Eu era professora e ela substituiu, durante uns tempos, a Nilmar Sodré, que era diretora do museu, porque a Nilmar havia adoecido. O museu estava num poço, estava num caos total, endividado, enfim, as coisas não funcionavam, era realmente muito difícil. E a Carmen conseguiu, não sei porquê, enfim, ela é uma administradora maravilhosa, ela conseguiu pôr o museu em pé, eu até diria que ela conseguiu salvar o museu. E tinha um amor todo especial ao museu, aquela construção, era muito pessoal a relação dela, com o museu, e depois é preciso também dizer que, naquela época, com todo o caos que existia no museu, o museu era o centro cultural do Rio de Janeiro. Era um museu que o governo não queria financiar, achava que botar dinheiro em arte era perder tempo, porque o homem não tinha sido educado para fazer arte e gostar de arte, como hoje é. Carmen Portinho executou também o projeto da ESDE, Escola Superior de Desenho Industrial, onde foi diretora por cerca de 20 anos. Durante a ditadura, ela acolheu e deu emprego clandestino a professores perseguidos pelo regime. O salário, ela tirava do que arrecadava do estacionamento da ESDE. Foi uma pessoa que pegou a escola num período de implantação. Depois de inaugurado, depois de iniciado o processo, ela cuidou da implantação da escola. E num período muito difícil, quer dizer, foi exatamente num período conturbado, politicamente. Uma época muito difícil de convivência, de sobrevivência até. E nesse aspecto, eu acho que ela teve um papel muito importante. Ela foi uma pessoa que soube não ceder, e ao mesmo tempo resisti às coisas, não ceder em nada, e ao mesmo tempo conseguiu sobreviver. Então, a gente pode dizer que sem ela, nesse aspecto, a ESDE dificilmente teria ultrapassado esse estágio. Foi uma grande diretora da nossa escola de desenho da ESDE, Escola de Desenho Industrial. Ela construiu aquela escola, é um dos grandes construtoras daquela escola. A UERJ deve muito a Carmen Portinho. A UERJ não. O Rio de Janeiro e o Brasil devem a essa mulher extraordinária, engenheira, professora, figura humana extraordinária. Contado parece anedota. Ninguém sabia o que era desenho industrial. Muitas vezes eu era chamada para prestar uma informação no balcão. E a pessoa que estava lá perguntava se desenho industrial era desenhar graficamente ou desenhar máquinas. Pois não, não tem nada de desenho de máquina. O desenho industrial, que o estrangeiro chama design, compreende tudo, até comunicação visual. Isso é desenho industrial. A editora da UERJ lançou recentemente o livro Por Toda Minha Vida, uma espécie de autobiografia dessa incrível brasileira que ainda sonha com a igualdade entre homens e mulheres. A professora Carmen resistiu durante muito tempo a fazer essa biografia, dar esse depoimento. Mas quando finalmente concordou em fazê-lo, pôs à nossa disposição a riqueza da sua vida, da sua obra e da sua contribuição a nós aqui do Rio de Janeiro e à sociedade brasileira como um todo. A UERJ fica muito orgulhosa de ter a professora Carmen Portinho nos seus quadros e de poder, através da história de Carmen Portinho, contar um pouco da história também da UERJ e da Escola de Desenho Industrial, uma escola pioneira no design na América Latina. E a UERJ, a universidade, prestando essa homenagem a ela, está se identificando com toda essa trajetória e valorizando o trabalho que é de extraordinária importância. A gente sempre tem o que falar com ela, sempre. E sempre encontra um eco nela, sempre encontra um abraço nela. É uma pessoa maravilhosa. Eu nunca neguei trabalho, sempre recebi o trabalho como uma parte muito importante da vida, de ocupação. Se todo mundo se dedicasse ao trabalho verdadeiramente, sem pensar em hora de entrada, em hora de saída, e sim as consequências do bem que o trabalho iria oferecer à população, a vida nossa seria bem diferente. A UERJ, a UERJ, a UERJ, a UERJ, a UERJ. A UERJ, a UERJ.